Olá, boa tarde! Estamos começando Mais Esportes pela Rede Aparecida para todo o Brasil, contando sempre com a sua participação no pratiquemaisesportes.com.br, que hoje tem os seguintes destaques. Intervence e se classifica para a próxima fase da Libertadores. Hoje é dia do Santos e do Fluminense, que tem uma missão quase impossível. E no Mais Esportes, todos os detalhes dos jogos de hoje da Copa do Brasil. Mais Esportes que tem a melhor equipe de comentaristas do Brasil. Comigo, André Isaac e a Larissa Rodrigues. Tudo bem, Larissa? Boa tarde! Boa tarde, Rafael! Boa tarde, André! Boa tarde para todo mundo que está aí assistindo a gente, né? Pois é, hoje temos jogos decisivos, muitos jogos bons também pela Copa do Brasil e principalmente Santos e Fluminense. As duas equipes que a gente sempre apontou como as favoritas para a Libertadores, chegam aí a última rodada passando sufoco, principalmente Fluminense. Mas o Fluminense que está sempre provando que vai contra todos os prognósticos, vamos ver o que a gente vai trazer amanhã. André Isaac, tudo bem, André? Boa tarde! Boa tarde, Rafael! Boa tarde, Larissa! Um abraço para você ligado no Mais Esportes. Que você tenha uma boa quarta-feira, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. É a Copa do Brasil hoje com jogos importantes, Fluminense com essa missão quase impossível. Para mim já não deu desde a terceira rodada. Falei, o Fluminense está fora e hoje isso não acontece não. Então, dois times do mesmo grupo tem que vencer fora de casa, na mesma rodada e ainda pode ter uma situação de ter uma diferença de gols, não dá não. O Fluminense está desclassificado. Larissa, passa aqui para o André, vou pedir para ele chamar a matéria aí para a gente, para a gente mesmo. Olha só, Internacional vence e se classifica para a próxima fase da Libertadores. No Beira Rio, aos sete minutos do segundo tempo, o D'Alessandro cruzou e a bola encontrou Rafael Sobbs, que marcou o primeiro do Inter. 1 a 0 em cima do Emelec. Aos 38 minutos, Guinha Azul avançou e arriscou. O goleiro deu rebote e Leandro Damião completou fechando o placar. Final, Inter classificado e primeiro do grupo 2, Emelec 0. O primeiro tempo foi uma coisa da tentativa da gente, o Emelec se defendendo. E o segundo tempo, acho que foi outro jogo. Foi outro jogo, a gente conseguiu mexer um pouquinho na estrutura do time. Tentou jogar mais por dentro do que por fora, porque tinham dois jogadores, um ponto e um lateral, fica difícil jogar por fora. Centralizamos um pouquinho mais o Andrezinho e o D'Alessandro, para que eles pudessem trabalhar nas costas dos avolantes do adversário. Eu acho que aí mudou um pouco o jogo, a gente criou muitas situações. O Internacional Arrasador na Copa Libertadores da América, se classifica em primeiro do seu grupo, sobra na competição, é atual campeão, rumo ao bi. Se o Cruzeiro deixar. Sobra tanto que mandaram o treinador embora, trocar de técnico. Mesmo trocando de técnico é o primeiro colocado. É o primeiro colocado. Estava convencendo de um tanto que teve até que trocar de treinador. Mas você não vai querer assumir a boa campanha do Inter na Libertadores? Agora melhorou. Agora ele assume, agora ele assume. Ué, ele está fazendo uma boa campanha, precisava se classificar, faltava essa rodada, o Grêmio já estava classificado, já pensou só um time de Porto Alegre na próxima fase da Libertadores? E por falar em Grêmio, um jornal importante do Rio Grande do Sul fez uma enquete, fez uma entrevista aí com várias pessoas importantes, vários jornalistas, ex-jogadores, jogadores, e chegaram à seguinte conclusão, a conclusão que eu já tinha. O time do Grêmio é limitado? Todos eles disseram que sim, o time é muito limitado, seu André Isaac. Não, eu acho que... Só você acha que o time é bom? Problemas todos os times têm. Mas muitos problemas, talvez só o Grêmio na Libertadores. Mas é muito fácil você, no momento, você emitir alguma opinião. Por que não falaram isso quando o Grêmio reagiu no Campeonato Brasileiro, que foi o melhor time do Campeonato Brasileiro desde a chegada do técnico Renato Gaúcho, que saiu do rebaixamento e que chegou à classificação da Libertadores? Por que as pessoas não reconhecem isso? E o Flamengo e o Grêmio até se reforçou em relação ao ano passado. O Grêmio melhorou. O Grêmio está passando por alguma instabilidade, perdeu esse último jogo da Libertadores, mas foi recebido com festa pelo seu torcedor, que está apoiando. Para mim, o Grêmio tem um time competitivo. Limitações tem, problemas tem, como qualquer time tem. Mas não é porque perdeu um ou outro jogo, empatou um ou outro jogo, que o time agora é ruim, não. Lembre-se, o Grêmio também está classificado para a próxima fase da Libertadores, foi campeão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho. Então, o Grêmio, na pior das hipóteses, vai decidir o Campeonato Estadual. E chegou a semifinal da segunda fase do Campeonato Gaúcho, precisando vencer dos pênaltis, né? Vale lembrar. Mas eu concordo, o Grêmio é realmente um time limitado, mas é um time bom. A gente não pode também tirar todos os méritos do Grêmio. Nessa parte, o André tem razão. É um time que vai longe no Libertadores, vai dar trabalho. É limitado? É. Mas qual time brasileiro hoje não precisa de algum reforço em determinada posição? Então, temos vários times limitados aí no Brasil. Barcelona e Real Madrid fazem hoje, às quatro e meia da tarde, em Valência, a final da Copa do Rei. A competição ganhou importância neste ano por conta da rivalidade que está em campo na decisão. Já que, além do título que está em jogo, a partida será a segunda da série de quatro clássicos que os clubes vão disputar em um período de 18 dias. Na primeira, um empate por 1x1 em Madrid, no último sábado, pelo Campeonato Espanhol. Os outros dois confrontos pelas semifinais da Liga dos Campeões acontecem nos dois próximos meios de semana. Que confronto, hein? Eu aposto, vai dar Real Madrid. O André é do contra, né? Meu Deus! Vai dar Real Madrid. A gente sempre apontando o favoritismo do Barcelona, principalmente por causa do Messi. Apontar o favoritismo do Barcelona é fácil. Mas esse 1x1 aí serviu para a gente também abaixar um pouquinho a moral, né? Estava todo mundo achando que ia ganhar já primeiro esse jogo. E ficou 1x1, um jogo meio até sem graça, se é que a gente pode falar que um jogo desse nível é sem graça. Mas não tem como a gente também tirar esse favoritismo do Barcelona, não. O André está exagerando aí nessa questão. E apontar o Real Madrid é loucura. Chega a ser loucura? Eu estou acreditando que o Real Madrid vai ganhar o título. Se você observar, quem assistiu o jogo, o último jogo, o Real Madrid jogando em casa, ele jogou nos contra-ataques. O Barcelona teve dificuldades. E é assim que tem que jogar contra o Barcelona. É o melhor time do mundo, é. Como que você vai querer atacar contra o Barcelona? Então você vai no contra-ataque e o Real Madrid tem o contra-ataque rápido. Eu estou acreditando nisso. Eu estou acreditando que possa vencer. Campeonato Pernambucano. Ontem o Superior Tribunal de Justiça Desportiva determinou o rebaixamento da Cabence. Isso porque foi considerado que o Salgueiro venceu a partida por W.O. Pois a Cabence não compareceu a um jogo que havia sido remarcado. Com isso, o Ipiranga se salvou. E a Cabence, assim como o Vitória, vai disputar a divisão de acesso do ano que vem. Quem manda desobedecer a justiça, né? Cabeça, porque a gente não foi para o jogo, agora está aí a baixada. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Os brasileiros em campo pela Libertadores, o Santos e o Fluminense.